Pessoal, saca só essa notícia aqui que é interessante Enquanto alguns clubes se preocupam em manter suas contas em dia Fazer as coisas de maneira certa Ficarem no azul Deixar as contas todas organizadas Agir como a coisa tem que ser feita Outros clubes querem levar vantagem O famoso jeitinho brasileiro E aqui não é diferente Corinthians Corinthians está querendo fazer isso aqui O planeta do futebol O futebol Info trouxe pra gente Corinthians está confiante Pra quem não sabe o planeta do futebol tem muita credibilidade Lá no Twitter Sempre traz notícias que são relevantes E que acontecem mesmo Corinthians está confiante que de acordo com a Libra Vai ser fechado em 2023 A ideia é pagar boa parte do dinheiro Mais de 300 milhões Investir em contratações Ou seja, os caras vão adiantar uma receita Isso é muito comum Palmeiras também já fez isso em algumas épocas Que era muito errado Isso atrapalhava totalmente o clube Com direitos de televisão E aqui pra quem não sabe a Libra Aquela nova liga que os times estão criando Estão se unindo aí Pra fazer numa roupagem diferente Uma ala do Timão discorda do pensamento E diz que o foco deveria ser em pagar dívidas Ainda há um pouquinho de bom senso do lado de lá Outra ala defende reforçar bastante o elenco Internamente muitas pessoas estão preocupadas Com a administração desse dinheiro Inclusive a quem torça para que a grana não saia em 2023 Por outro lado, outros querem que a verba seja liberada o mais rápido possível Para que os clubes possam sair da crise E consigam fazer contratações e pagar dívidas Se o dinheiro da Libra não for liberado esse ano O Corinthians vai recorrer a empréstimos bancários Para resolver o problema Olha só Olha só como as coisas funcionam Vamos ver os comentários aqui O que eles estão falando Lucas Delamore falou Se tudo der certo no fim do ano O André Sanches ganha a eleição Pega a grana e monta um baita esquadrão O Corinthians ganha uns 2 ou 3 títulos E depois tem que vender todo mundo Porque vai se tornar um clube insolvente E aí serão mais uns 10 anos de fracasso Cara, foi exatamente o que aconteceu com o Cruzeiro Não sei se vocês lembram lá a época do Itair Machado Depois que o Matos saiu O Cruzeiro vinha ganhando campeonato brasileiro Ganhou alguns campeonatos brasileiros Depois ganhou duas Copas do Brasil Que na época pagava a premiação máxima E aconteceu exatamente isso aí com o Cruzeiro Que foi parar quase na Série C uma época Mas foi isso mesmo Ganhou 2 ou 3 títulos Depois não conseguia pagar Porque tinha um passivo gigantesco E aí não conseguiu pagar Ó, uma ala Esse aqui é o reply lá, né? Olha a gestão dos caras Caminhando para o fundo do poço O foco deveria ser renovar O flamenguista aqui, ó O foco deveria renovar com o Fagner Luxemburgo Com esse dinheiro aí De preferência por mais 5 anos Maria Eduarda Eu adoro esse jeito Porra louca dos dirigentes do Corinthians Parece que é aquela pessoa que deve o aluguel Deve o condomínio, cartão de crédito, faculdade É, a maioria dos clubes vive assim, né? A maioria dos clubes que são desajeitados Bagunçados É exatamente assim Se você pegar os clubes mais ajustados no Brasil hoje Que são Flamengo Palmeiras O Atlético Paranaense Não vamos excluir o Atlético Paranaense Dessa conta São os clubes que sempre estão chegando, né, cara? São os clubes que sempre estão com o salário em dia Estão com a estrutura bem organizada São clubes que não São safes São organizados E estão sempre brigando por títulos A gente tira como exceção aí O próprio Atlético Mineiro, né? O Atlético Mineiro eu acho que uma hora vai dar merda também Vai dar Vai dar cagada Empréstimos, empréstimos Isso vai ferrar tanto o clube Imagina, então, se alguém colocar em pauta Cara, esse fair play financeiro aqui, né? A gente ouviu falar tanto desse fair play financeiro No auge das contratações do Palmeiras Quem lembra aí quando o Palmeiras estava contratando pra caramba Lá em 2017 Em que o Palmeiras contratar Trouxe o Felipe Melo Trouxe uma galera E aí surgiu a pauta do fair play O Borja, né? O Guerra Aí surgiu a pauta do fair play financeiro Aí a não Aí nós temos que ter o fair play financeiro Os clubes não podem gastar mais do que arrecadam Que basicamente é essa a premissa do fair play financeiro Agora não existe mais Agora não existe mais Nós temos diversos times aí quase quebrando De fato vão quebrar, eu acredito nisso E agora não se fala mais disso Meu Jesus, quanto será o fim desse clube Que não tem a capacidade Que tem a capacidade tão grande Quanto do Flamengo Que diferença do outro Os caras estão cagando pras dívidas Que loucura Cara, só de dívida tributável Tá? Só de tributos aí De juros de tributos De imposto de renda O Corinthians já tem 500 milhões Tá? 500 milhões Cara, é ruim pra rivalidade Palmeiras e Corinthians, tá? É ruim pra rivalidade Mas eu acho que vai O que vai acontecer Assim espero eu, né? Pra tristeza dos rivais aí É que eles joguem a Série B, cara Joguem a Série B E dependendo de como cair Não volta de primeira não, viu? Vai ser muito difícil Essa conta vai virando uma bola de neve, né? Começou com o Itaquerão Os caras não pagaram um Barleta, velho O Barleta 6 milhões de reais Você viu aí que o Palmeiras Tá fazendo tudo ao contrário, né? O Palmeiras quitou o Piquetro bem Atrasou, né? No pagamento do Piqueires Quitou os 6 milhões E acho que deu 4,97 milhões de reais Um milhão de dólares Alguma coisa assim E o Palmeiras já quitou E é basicamente isso que os caras estão fazendo Vendendo o almoço Pra pagar a janta Conforme falou o Luiz Henrique Mas que coisa, né? Que coisa Quando os caras trouxeram Paulinho Trouxeram Renato Augusto Roger Guedes Eu fico me perguntando Da onde vem esse dinheiro? Papo reto mesmo Será que o torcedor do Corinthians Não se questiona? O torcedor do Corinthians Não fala assim Cara Ok, chegou Paulinho Chegou Roger Guedes Mas pensando daqui uns 2 anos Ok, legal Pô, puta time Na época, né? Quando eles trouxeram esses caras Tá montando um time bom aqui Mas e pra frente? Como esses caras vão ser pagos? Vocês viram aí também o Bozzelli O Corinthians se não pagar o Bozzelli Até sexta-feira Agora vai sofrer um transferban absurdo O que eu acho que o Corinthians vai fazer, né? Vai fazer um acordo por fora com o Bozzelli E vai pagando o cara aos poucos Só pra não sofrer esse transferban Ele vai tirar aquilo lá da FIFA E aí o Corinthians vai conseguir contratar Mas você vê como é sempre no esquema Sempre no jeitinho É triste porque, cara É um clube grande, né? Por mais que eu tenha lá a minha aversão A minha rivalidade ao Corinthians É triste porque é clube grande Mas assim O Palmeiras vai mantendo o abismo O Palmeiras vai mantendo o abismo aí E eu espero que ele aumente Sendo bem sincero pra vocês Olha lá O Alak quer contratar Quer roubar dinheiro do Corinthians Em contratações obscuras O Corinthians tá falindo É, não é só por causa dessa galera, né? Não é só por causa dessa galera Tem Duílio Você tem o Duílio Você tem o... Como é que era o nome do outro presidente? Tem o André Sanches, né? Você tem o outro lá Eu esqueci o nome dele O mais antigo Enfim Já são uma galera Que tão fazendo esses esquemas Do Corinthians Não é de hoje, não Do Alib Do Alib Acho que é Alberto Do Alib Esse esquema não é de hoje, não, cara Esses comportamentos do Corinthians Não é de hoje, não Já tá incrustado São de décadas e décadas E décadas aí, né? Mas enfim Que bom pra gente Pro Palmeirense Que o abismo só aumenta, né? Só aumenta Mas e aí? Deixa nos comentários aí Eu falo pra vocês, cara Futebol Não é Aquele joguinho de FIFA Que você sai contratando Todo mundo e devendo, não Futebol O clube é como se fosse uma empresa Essa é a real Independente de ter SAF ou não O pessoal fala de SAF aí Mas hoje não tem essa, cara Clube é empresa Você tem que pagar As suas obrigações Você tem que quitar As suas obrigações Senão o futebol Pode até acontecer Ele pode até começar Mas ele tem data marcada Pra se encerrar Tem data marcada Pro seu nível Pra sua qualidade cair Mas enfim Deixa aí nos comentários O que você pensa A respeito dessa situação Se não é inscrito Já sabe O que você tem que fazer Tamo junto